A TV Fama continua com essa linda, uma das mulheres mais sexys desse Brasil, Isis Valverde, mamãe. Ela vai falar como foi tirar a roupa para um outro homem. Isis Valverde marcou presença na pré-estreia do filme Simonal. A atriz interpreta Tereza e falou com emoção de viver a viúva do cantor. Uma vez! Uma vez! Maravilha! Comprestível! Fazer uma personagem como essa, fortíssima também. É. Importante, né? Também. Levanta várias causas, várias situações. Nem vem quem não tem. Nem vem de carro com o jeito nenhum. Eu fui roubado dentro da minha própria empresa! Pega aquele microfone e bota pra fora toda a alegria que só você tem. E que ninguém resiste. E foi muito importante, assim, colocar no filme esse lado também machista, além do racial, político, etc. O que mais te tocou? A relação de amor dela com o Simonal, independente de toda a situação, sabe? Aquela coisa que pesou muito, alguém cai fora. Ela não cai. Ela não cai. É. Agora, teve cenas de striptease também. E esse garoto! Menina! Como é que você ficou nessa cena? Ficou à vontade? Fiquei porque, assim, o diretor me deixou muito à vontade e o Fabrício já é meu colega de elenco já tem um tempo. Então, eu já tava tudo bem. Ele contou pra gente aqui que a parceria foi ótima, né? Então, isso vale a pena. A gente se conhece há um bom tempo, né? Desde que eu tinha 17 anos de idade. Então... Foi fácil tirar a roupa. Ah, não é? Nunca é fácil tirar a roupa. Mas, quando você tá no personagem, tem toda uma história que te dá um suporte, não é em vão. Entendeu? Tivemos que interromper a entrevista com a Isis para registrar pela primeira vez o encontro dela com a viúva do Simonal, Dona Tereza. Então, vamos registrar esse encontro das duas Terezas. É isso. É o encontro das duas Terezas. Isis Valverde encontrando Dona Tereza, esposa do eterno e inesquecível Simonal. O encontro das duas. Nossa, que emoção pela primeira vez nesse encontro. Foi. Foi bem legal. Fiquei até nervosa. Fiquei nervosa. Fiquei. E emocionada, pelo visto. É, eu fiz ela, né? Ela me interessou um pouco da história dela. Aí, eu falei, eu tô ficando emocionada. Aí, eu meio que quis assim, ela, não vai me vergonhar, hein? Aí, eu, caraca, dona Tereza mesmo. Brava. Você é brava também? Tem um pouco dela? Eu sou um pouco, um pouquinho brava. Não muito. Com o Raial, como é que vai ser? Com o neném? Eu acho que vai ser correta. Tem que ter limite, né? Criança tem que ter limite. A gente não pode criar meio solto, louco, não. Tem que dar um limite. Agora, o que não tem limite é esse corpo, né, mulher? Pelo amor de Deus. Você tá cada vez mais gata, postando umas fotos de biquíni. Que a inveja é uma inveja branca. Ai, que horror. É uma inveja branca, porque a gente tenta, tenta e a gente não consegue. Por quê? O que você tá fazendo? Viveu no amor. Namorando muito? Lógico, né? A gente tem que namorar muito o marido, não tem como. Eu vou dizer que sexo faz bem. Faz muito, aliás. Eu adoro.